Música Começamos o Bom Dia Produtor desta quarta-feira nos informando sobre a agenda de hoje em Brasília. Da capital federal, Catarina Martorelli com as informações. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Repercute aqui em Brasília a polêmica de que produtores de Mato Grosso querem plantar semente de soja fora do calendário. Segundo a ProSoja de Mato Grosso, o ideal seria que o cultivo fosse feito em fevereiro, o que desrespeita o prazo estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária. A associação está orientando agricultores que vão produzir a própria semente a descumprir o calendário que proíbe o plantio de soja após o dia 31 de dezembro. Por falar em soja, os preços voltaram a subir em Chicago por causa da expectativa de compras chinesas. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago fecharam com preços mais altos. Após duas sessões de perdas, o mercado reagiu, aguardando novas vendas dos Estados Unidos para a China. A produção nacional de café subiu 37% e atingiu o maior patamar da história. Segundo a Conab, este ano o Brasil produziu 61,6 milhões de sacas beneficiadas. É a maior colheita registrada na série histórica do grão e supera em cerca de 10 milhões de sacas o melhor desempenho registrado em 2016. Os números mostram que o Brasil segue na posição de maior produtor de café no mundo. E agora a transição de governo com a reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro. O Ministério da Agricultura vai ter novas atribuições e vai absorver unidades que pertenciam a outros ministérios. Na nova estrutura do mapa vão ser criadas três novas secretarias. A especial de assuntos fundiários, a de inovação, desenvolvimento rural e irrigação e a de agricultura familiar. Fora as demais secretarias da aquicultura e pesca, de comércio e relações internacionais, de política agrícola e de defesa sanitária. É um desafio aí para a futura ministra da Agricultura, deputada Tereza Cristina. Catarina Martorelli para o SBA. A chuva regular tem contribuído para a safra de soja no estado de Mato Grosso. O repórter Valdir Pacheco tem mais informações. A chuva frequente é um fator que tem contribuído para o desenvolvimento das lavouras de soja em Mato Grosso. Desde o início do plantio, em meados de setembro, a umidade no solo possibilitou a semeadura em tempo recorde, se comparado com o plantio do ano passado. Com o plantio da safra realizado, em um menor período, os agricultores ganham uma janela maior para os cultivos da segunda safra, que deve começar ainda em dezembro. Desta forma, a estimativa é que as áreas destinadas ao milho e ao algodão aumentem. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, é que a produção de soja e milho passe dos 63 milhões de toneladas no estado, 3% a mais do que foi colhido na safra 2017-2018. Dentro dessa estimativa de grãos, 32 milhões de toneladas de soja devem ser colhidas em Mato Grosso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E aconteceu nesta segunda-feira em Araçatuba, São Paulo, Workshop Genética e Melhoramento 2018, realizado pela Central Leilões e Aguto Assessoria. O evento promoveu conhecimento e discussão sobre os melhores caminhos para a pecuária brasileira. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. Com a participação de diversos nomes da pecuária nacional, entre criadores, técnicos e pesquisadores, o evento, que teve o apoio e cobertura do SBA, promoveu a discussão e troca de experiências sobre as mais importantes pautas do setor na atualidade, em especial sobre o trabalho de melhoramento genético animal. A ideia foi trazer para os palestrantes e a plateia alguma forma de a gente poder contribuir e ajudar o melhoramento genético. Então, nós temos alguns defeitos que eu tenho enxergado. Passam por mim 6 mil animais e eu descarto 20% dessa safra, que são a defesa de umbigo, a prumo e alguns de caracterização racial. Então, foi isso que nós achamos uma forma da gente discutir isso com os acasaladores que aqui estiveram, com as centrais que foram quem patrocinou o nosso evento, a gente trazer isso para a plateia, que hoje nós tivemos mais de 100 pessoas aqui. Todos os assuntos tratados aqui eram de relevância de genética, eram de relevância de negócio, eram de relevância onde essa raça que eles criam poderia e deveria chegar para poder ser mais eficiente. Além de ajustes e correções nas ações em melhoramento genético do rebanho, temáticas como consumo alimentar residual, diretrizes para abates lucrativos, entre outros conteúdos, foram abordados e discutidos por profissionais reconhecidos no Brasil e no exterior. A gente tentou mostrar aqui qual é o entorno da pecuária brasileira, qual é o momento que está acontecendo no resto do mundo, em termos de demanda, em termos de oferta, os principais rebanhos do mundo, o momento de muita oportunidade para a carne brasileira. Bom, acho que a minha palestra, o que pediram para mim falar um pouco, são sobre as respostas correlacionadas à seleção. Eu acho que o produtor está percebendo que usando as ferramentas de genética, modelo animal, DEPs, a gente realmente muda o animal e muda muito rapidamente. Eu acho que tem pessoas até assustadas como genética funciona. Olha, o que a gente tentou mostrar foi mais nesse sentido, de trazer a experiência nossa na indústria, para tentar ajudar os formuladores de programas de melhoramento na elaboração das suas estratégias de acasalamento e seleção. A gente aproveitou a oportunidade para reforçar conceitos e provocar. Provocar o que? Reflexão, para que a gente tenha um caminho muito claro a seguir em prol da pecuária brasileira. Após as explanações individuais, os palestrantes integraram um painel para a troca de experiências e discussão sobre as temáticas abordadas. A gente está fazendo melhoramento há muitos anos, mas está sempre procurando dar aquela melhorada, fazer aquela sintonia fina, atingir um público que a gente não atinge, atender cada vez melhor quem a gente já atende. E é isso que a gente está procurando fazer aqui, é procurar melhorar naquilo que é possível. Foi um encontro técnico excelente, de excelente qualidade, com palestrantes com uma nitidez de ideias formidável. Então, não é da minha parte, eu acho que todo o público que está aqui presente teve uma impressão ótima e saiu daqui naturalmente gratificado. Ao final do evento, todos participaram de uma compraternização, regada a muita música boa e carne de qualidade. Foi realizada ontem em Brasília, na Câmara dos Deputados, e que homenageou 70 anos da extensão rural brasileira. Vamos ver como foi na reportagem de Catarina Martorelli. A sessão foi promovida pelo deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. O parlamentar é presidente da Frente Parlamentar de Extensão Rural. A solenidade celebrou o Dia da Extensão Rural, que chegou aos 70 anos de história, no dia 6 deste mês. Durante a cerimônia, foram homenageados extensionistas das 27 Unidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, que atendem 81% dos municípios brasileiros. São 4.022 unidades de atendimento municipal. A cobertura nacional hoje, da ATER, atende 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, de agricultura familiar e médios agricultores. Esse número corresponde a mais de 88% do total do país. Esse segmento é responsável por mais de 38% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Segundo o deputado Zé Silva, a extensão rural leva o conhecimento e a inovação aos locais mais escondidos do Brasil, principalmente ao agricultor familiar. E isso melhora a capacidade produtiva dele. Eu estou falando dos extensionistas, que são os homens e mulheres que dedicam toda a sua vida, muito mais do que serem engenheiros, do que serem técnicos, veterinários, pedagogos, sociólogos. Eles têm muito mais do que uma profissão. Eles têm uma missão com o nosso Brasil e com a nossa nação. Enquanto o Brasil se envergonha da corrupção, dos desvios morais e éticos, nos 70 anos de extensão rural, nunca tivemos nenhum fato que pudesse desabonar o trabalho e os princípios dos extensionistas brasileiros. A adoção de sistema silvipastoril com a criação de ovinos é alternativa para a sustentabilidade econômica na propriedade. A repórter Kelly Rodrigues tem informações no quadro Tecnologia e Produção. Produção de ovinos em sistema de integração em lavoura-pecuária-floresta. A prática tem crescido no Mato Grosso do Sul. Estou com o pesquisador da Embrapa, Fernando Reis, que explica para a gente como os produtores têm adotado o sistema. Essa é uma proposta interessante e que introduzindo os ovinos como componente animal nos sistemas integrados, de integração lavoura-pecuária-floresta, você tem flexibilidade na escolha das categorias para serem usadas nesses sistemas. Então ele vai bem com ovelha na etapa de cria, a gente pode trabalhar com recria de borregas, que o sistema favorece bastante, e até a terminação com possibilidade também e grande variação nesse sentido. As raças mais utilizadas aqui no Mato Grosso do Sul, quais são? A gente tem as lanadas e as deslanadas. Dentre as lanadas, raças Texel, Sufolki, Willi de France, e as deslanadas, que basicamente é a Santinês, e vem entrando fortemente também uma tendência bem atual, que seriam os Dorper. Essas seriam as principais raças com uma ou outra variação. E nós temos até o que nós chamamos de inovação de sistema pecuária-pecuária. Então a gente consegue integrar os ovinos à criação de bovinos. Todos juntos? Todos juntos. Muitas propriedades fazem isso, e é bem interessante, você pode agregar valor ao teu sistema. E aqui no Mato Grosso do Sul, tem crescido a utilização? Sim, a tendência, principalmente em termos de LPF, a gente nota, então tem aumentado o número de hectares produzidos nesses sistemas, e a gente aposta muito como fator econômico e retorno de renda ao produtor. Para aquele produtor que quer começar, que quer implantar o sistema na propriedade rural, a Embrapa está sempre à disposição, tem informações precisas para tirar qualquer dúvida. O diagnóstico inicial da área é fundamental. Então saber quais as condições, localização, principalmente em termos de mercado, considerando a madeira, e é possível, e a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Kylie Rodrigues, para o SBA.